Experiência inesquecível na Serra da Mantiqueira é aqui, na Fazendinha Toriba. Venha com toda a família para Campos Jordão, aonde você interage com os animais, alimentando e tocando. Aqui você curte lindos bosques com vegetação nativa, horta orgânica, quiosques para lanches, mesas para piquenique e uma grande variedade de animais domésticos, como coelhos, mini-vaca, ovelhas, mini-pones, bodes, cabras e muito mais. Aberto todos os dias, confira os horários e ingressos no Instagram, arroba Fazendinha Toriba, que fica no alto do lojeado em Campos Jordão. Fazendinha Toriba.